Eu vou trazer informações agora a respeito de educação. Muitos pais têm dúvidas hoje em relação à volta às aulas. Protocolos estão sendo elaborados em diversos segmentos. Na educação também? Sim, também há. Tanto para a educação em nível superior, quanto também para a educação da população, os estudantes de nível fundamental, médio. E a repórter Gorete Santos traz as informações para nós. Gorete, boa tarde para você. Boa tarde, Jó. Essa é você e a todos. Isso tem sido complicado, na verdade, a manutenção das aulas, mesmo de forma remota. Isso porque há muita desigualdade no Brasil. Muitos alunos que não têm acesso à internet de qualidade para poder acompanhar essas aulas. O MEC, esta semana, lançou uma cartilha com orientações às universidades de todo o país, trazendo um protocolo de biossegurança. E aí, nessa lista, eles trazem, por exemplo, a orientação para que, com o retorno das aulas presenciais, janelas e portas possam ser mantidas abertas o maior tempo possível, para uma melhor ventilação, a aferição da temperatura na entrada das universidades e também das salas de aula, higienização das mãos com álcool gel e também com água e sabão, colocando, portanto, lavabos em todos os centros universitários, distanciamento dentro das salas de aula, Jó. de um metro e meio, por exemplo. Tudo isso, claro, baseado nas recomendações da Organização Mundial da Saúde, do Ministério da Saúde, de todas essas instituições que têm trazido as orientações acerca do combate ou da prevenção à Covid-19. Outra medida adotada pelo MEC, anunciada esta semana, é que, enquanto houver as aulas remotas, também será disponibilizada internet para alunos em situação de vulnerabilidade. Tudo isso está sendo articulado ainda para que possa dar continuidade ao ano letivo. O MEC lançou essa cartilha, mas disse que as universidades, elas têm autonomia também para elaborarem os próprios protocolos, seguindo essas orientações ou adaptando para a situação de cada uma delas. Quanto à volta das aulas presenciais, isso também deve ficar a cargo de cada universidade, de acordo com os decretos locais, já é o seu estadual e também municipal. Muito bem, Gorete Santos, falando a respeito desse assunto. Gorete, existe, entre o Conselho de Educação, existe, entre a Secretaria de Educação, informações sobre como seria essa retomada e se há, de fato, um cenário propício para isso, Gorete? Pois é, Jó, essa ainda há muita dúvida, né? Está todo mundo tentando se articular para essa retomada das aulas presenciais. A gente sabe que essa situação ainda é bastante complexa. Mas a gente vai tratar desse assunto, portanto, agora, com o presidente do Conselho Estadual de Educação, o professor Francisco Soares, está aqui conosco, trazendo esses esclarecimentos para todos os alunos, os pais, enfim. Toda a população que espera, né? E que, na verdade, ainda não tem noção de quando, de fato, essas aulas presenciais poderão ser retomadas. No âmbito estadual, o que está sendo articulado? Boa tarde. Boa tarde, Gorete. Boa tarde aos telespectadores da TV Cidade Verde. Na verdade, o Conselho Estadual de Educação, desde quando iniciou a pandemia, né? E logo depois que o governador lançou um decreto suspendendo as aulas presenciais até 31 de julho, né? Nós cuidamos em trabalhar resoluções que regulamentassem as atividades remotas, né? Então, nós temos duas resoluções, a 061 e a 087, né? Que aproveitam todas as atividades que estão sendo enviadas pelas redes, né? Como a rede pública estadual e pela rede privada, né? Aos estudantes, computando essas atividades como atividades que podem compor o currículo referente a esse ano de 2020, né? Isso porque a situação de pandemia era uma coisa completamente inesperada, nunca foi vivida por essa geração que hoje ocupa essas posições e, enfim, precisávamos, então, regulamentar. Até para facilitar esse retorno, né? Então, quando o retorno for determinado e que as escolas, obviamente, estão montando seus protocolos que são todos baseados em protocolos sanitários, né? Quando elas retornarem, parte dessas atividades, elas serão híbridas, né? Então, teremos atividades presenciais combinadas com atividades remotas. E as atividades remotas já estão regulamentadas, né? Podendo servir como carga horária para os estudantes que estão, nesse momento, sem poder ir à escola. Professor, a gente falava dessas aulas remotas, traz até essa informação do MEC em relação às instituições de ensino superior. E a gente sabe que essa dificuldade de acesso à internet, ela é, infelizmente, uma realidade. Em todos os âmbitos da educação e em todas as esferas também. Aqui no estado do Piauí, principalmente no interior do estado, a dificuldade é muito grande. Como é que fica a situação diante dessa barreira, né? A exemplo do governo federal, o governo do estado, os conselhos, vão poder dar esse suporte? O que está sendo articulado nesse sentido? Bom, o que o conselho faz é garantir o direito de todos, tá certo? Então, nessas resoluções que foram que regulamentaram essas atividades remotas, nós tivemos o contato de alguns segmentos, como, por exemplo, a educação do campo. Então, ouvimos e a resolução, ela contempla essas atividades para serem repostas quando as atividades presenciais voltarem. Agora, você fala de um problema que é estrutural no Piauí, né? A nossa própria posição geográfica, o estado muito longe-líneo, né? Faz com que existam dificuldades de comunicação. E os conselhos, nesse sentido, eles estão para garantir que o direito chegue a todos. Em relação ao protocolo de biossegurança, vai ser determinado por cada uma das instituições? Tem essa autonomia? Isso. Na verdade, as escolas têm autonomia, a rede têm autonomia e elas precisam se basear principalmente nos protocolos sanitários. Porque não adianta nós termos passado por toda essa situação e depois termos um retorno da doença num grau até maior do que esse que nós estamos vivendo, né? Então, nesse sentido, o que nós orientamos é que as escolas procurem montar seus protocolos, todos bem basados na questão sanitária, né? Para isso, já existem modelos, né? Muitas instituições, a exemplo do que você citou, do Ministério da Educação, mas nós temos o Concede, já lançou uma semelhante, que é o Conselho dos Secretários Estaduais de Educação. Nós temos instituições privadas, como a ANEC, Associação Nacional de Escolas Católicas, e alguns estudos, como da Universidade de Harvard, né? A própria Unesco, né? Já lançou protocolos que auxiliam nesse processo de elaboração. Mas, repito, a elaboração, ela é um critério das escolas, das redes, e o Conselho já tem uma comissão que está estudando e que, certamente, vai lançar uma nota ou uma nota técnica ou uma resolução orientando como esses protocolos devem ser elaborados. Josta, uma pergunta. Professor, eu gostaria de saber como é que está sendo a atenção com o desempenho dos alunos que estão fazendo essas aulas à distância. Existe essa preocupação com a performance de cada um, capacidade de aprendizado, uma análise de como essas aulas remotas têm funcionado? Joelson, nós tivemos a preocupação de, nessas duas resoluções, principalmente na 087, prever que as escolas apresentem avaliações diagnósticas. Através dessas avaliações diagnósticas, vai ser possível verificar o que os alunos aprenderam remotamente e de onde é que as escolas devem partir para seguir com a sua educação, seja no modo presencial, seja no modo remoto ou híbrido com esses dois modelos. Agora, trazer essa igualdade nesse desempenho vai ser bem complicado, né, professor? Porque a gente está tratando justamente de muitos alunos que estão tendo esse acompanhamento através de aulas remotas e outros que não têm, infelizmente, esse acesso ainda, que são completamente paralisados. Verdade, Goretti. Isso é um grande desafio que nós, educadores, teremos, né? Inclusive, há uma previsão já em nível nacional, né? Na semana que passou, nós participamos do Fórum Nacional dos Conselhos Estaduais de Educação e nós tivemos a oportunidade de conversar com o conselheiro Eduardo Deschamps, do Conselho Nacional de Educação, que recomendou, inclusive, que os conselhos pensem uma espécie de matriz curricular contínua entre os anos de 2020 e 2021, exatamente para tentar mitigar os efeitos desse processo e dessa desigualdade, que, na verdade, ela não aumentou, mas ela se tornou mais visível nesse momento de pandemia. O Jorge tem mais uma pergunta. Vamos admitir agora, professor, que haja retomada das atividades, volte às aulas, e que esse protocolo não traga segurança a todos os pais, que eventualmente podem achar, não, não vou querer botar meu filho agora para estudar. Existe alguma alternativa para quem faz essa opção ou não há escolhas? Na verdade, Joelson, na nossa previsão, as atividades feitas de modo remoto, elas têm o mesmo peso, o mesmo valor das atividades presenciais. Isso já está regulamentado. Então, o que precisa ser feito é uma comunicação entre a escola e os pais, na hora de determinar se a criança deve voltar de imediato ou deve permanecer em atividades remotas. O importante é que essas atividades já estão validadas, nós já montamos resoluções que garantem que esses estudos feitos remotamente valerão, tanto quanto os estudos feitos de modo presencial. Muito obrigada, o presidente do Conselho Estadual de Educação, o professor Francisco Soares, trazendo esclarecimentos acerca da expectativa, né, Joelson, para a retomada das aulas presenciais com segurança, é claro. Joelson.